Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile rapaziada E cara, vamo que vamo aí de Packing Open aqui na Unbox Draw, irmão E cara, já peço pra você deixar o likezão aí, vamo bater 500 likes nesse vídeo, beleza? E se acaso você for novo por aqui, gostar do conteúdo, quiser mais vídeos de Packing Open Mais vídeos da série pra quem tá acompanhando, né mano? Dá a série que eu comecei aí, já se inscreve aí no canal, beleza? Você que assiste os vídeos, se inscreve aí, irmão Você que é novo, vê se você gosta aí do canal Se você gostar, peço pra que você se inscreva, beleza? Vamo que vamo rapaziada, e falando em se inscrever, mano Muito obrigado aí, chegamos à marca de 67 mil inscritos Muito obrigado de coração, rapaziada Mano, vocês é demais, cara, na moral Vocês é muito foda, certo? Então vamo lá, né rapaziada, vamo lá Daquele jeitão insano, vamo de Legends E, bom, essa box aqui eu nem rodei, eu mal rodei, né rapaziada? Com o começo da série e tudo mais aí A série aí, pra quem não tá acompanhando, rapaziada É a série de Iniciante a Crack, beleza? Iniciante a Crack Tem uma playlist aí no canal Já tem três episódios Tá muito insano, beleza? E amanhã já vai sair mais episódios ainda, mano Beleza? Então não perde tempo que tá muito Bom, de acordo com o feedback, tá muito top, mano Beleza? De acordo com o feedback, tá muito top, rapaziada Então vamo lá, mano, vamo lá E começamos o vídeo como? Começamos o vídeo como, rapaziada? Top demais, irmão Já tiramos Legends Já começa tirando Legends Eita, nóis, hein? Topzera, rapaziada, topzera Tá aí, ó, tiramos o York A gente não tinha o York, hein, mano Top, mano, muito top E bom, rapaziada, vamo que vamo Daquele jeitão insano, né Bora lá Eita, nóis, hein, mano E, rapaziada, eu quero saber de vocês, mano Quem tá gostando, quem tá acompanhando E quem tá gostando da série lá É... da seriezinha Iniciante a Crack, mano O que vocês tão achando, rapaziada? Mano, a série lá tá envolvendo bastante gameplay Porque a série, o objetivo é o seguinte Chegar num... Tipo, deixar o time forte, né, mano Tentar chegar a 5 mil de força lá no time E a gente vai dar um focado lá Em sub-pontuação, rapaziada É igual eu falo, mano Eu, atualmente, eu jogo pra quê? Só pra pegar as MyClub, mano Eu não entro no matchday assim É claro que eu entro que eu faço assim Ah, mano, vou tentar ganhar, né Mas, tipo assim, eu não tenho aquela ambição De querer ganhar, fazer tudo Pra ganhar a partida Por quê? O matchday, rapaziada Eu ganhando ou perdendo É claro, perdendo eu vou demorar mais tempo Só que lá é por pontuação, mano Então, de toda forma Às vezes eu posso jogar 3 Às vezes eu posso jogar 8 partidas Mas eu sei que eu vou pegar as MyClub Entende? Eu jogo pelas MyClub Eu não jogo pra mim evoluir Entendeu? Então, tipo assim Porque é muito corrido, rapaziada Sinceramente, mano Minha vida é muito corrida Ao extremo mesmo E, tipo, pra vocês terem ideia, mano Às vezes eu durmo 4 horas por dia 4 horas e meia e tal Então, é muito foda, mano Muito foda Mas eu tô na correria Pra se Deus quiser a gente conseguir O nosso PC Gamer, né, mano A gente vai conquistar isso daí, rapaziada Humilda Então Eu quero conquistar o PC logo Pra gente começar a fazer A mulher Pra gente começar a fazer as lives, né, rapaziada Lá no canal de lives e tudo mais E Quero trazer streams Em uma plataforma, mano Sei lá qual Tá ligado? Mas eu quero trazer também Porque eu acho que é bem bacana, rapaziada É Tipo assim, mano Fazer lives de pés Nessa tal plataforma também Certo? No canal, né A gente faz as lives no canal Assim que a gente for finalizar no canal Lá no Periquite FC Live A gente já pula pra plataforma, entendeu? Joga mais algumas partidas Faz mais x1, sei lá Eu quero fazer umas coisas bem dinâmicas E Logo após isso, rapaziada A gente pode jogar outros jogos, mano Reagir Vídeos Cara Trocar ideia, mano Ter um contato mais forte, tá ligado? Tipo assim A gente não tem um contato mais forte, mano Cês me acompanham, rapaziada Só que eu nem Eu não acompanho vocês, entende? Tipo assim Poder trocar E aí, chat Cês querem ver o que agora, mano? Vão reagir a o que que agora? É Ah, mano Vão jogar um GTA Vão jogar, sei lá Qualquer jogo, tá ligado? Então, acho que seria bem bacana, rapaziada Não é humilde mesmo E é isso que eu quero, né, mano? É isso que eu quero Esse é meus objetivos, né? Então Bom Agora vamos falar de uma coisa aqui, rapaziada Uma coisa é certa, mano O Packing Open hoje tá top O Packing Open tá top Por quê? Tiramos o York De prima, né? Agora com aquele bugzão ali De cancelar três vezes Tiramos o Pearl E agora tiramos Com o bugzão de cancelar três vezes De novo Tiramos o Gorexa Então Tá insano, rapaziada A Box Draw aqui tá insana Né? E... Ah, mano Foi até bom lembrar Cara Eu acho que cês repararam Que eu só tô com 30 moedas, né, mano? Sim, cara Eu rodei aqui os ícones momentos Do Real Madrid Em busca de ícone Gastei quatrocentas moedas, mano Quatrocentas moedas E... Bom Tirei Consegui Fiz um bug insano Tá ligado? Fiz um bug insano Logo no terceiro giro Consegui tirar a ícone Bugzão insano É... Fiz o bug, né? Eu até falei Falei assim Não, mano Agora vai dar certo o bug E deu certo De verdade Deu certo Só que aconteceu uma coisa, rapaziada Aconteceu uma coisa Que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui, ó Eu tirei Cadê ele? Aqui, ó Tirei o Xabi Alonso Tá? Tirei o Xabi Alonso aí, ó Topzera Com boa visão E... Caraca, mano Vídeo insano Por quê? Eu gravei o vídeo, rapaziada Pra quem nunca assistiu Eu postei lá Abri no meu empresário Gratuto do Fun Choice Aqui na conta Full ícone Eu abri lá No... No canal de live, tá? Se você não conferiu Corre lá pra conferir O que aconteceu, rapaz Família Assim que eu gravei o vídeo Lá no Fun Choice Tudo mais Abrindo aqui o empresário Gratuito Falei, beleza Gravei ele E logo em seguida Eu já comecei a gravar Nos ícones Tá ligado? Fiz o vídeo Tudo bonitinho Aí depois eu editei Postei o vídeo lá No canal de live E tal Aí, rapaziada Aconteceu uma RBO, mano Que eu acabei excluindo Sem querer, cara Infelizmente Sem querer Eu acabei excluindo o vídeo Nos ícones, cara Fiquei muito chateado Porque não foi por conta De erro meu Claro, foi erro meu Eu excluí, né, mano O vídeo Vamos girar aqui Enquanto isso Então O que aconteceu, rapaziada? Eu fiquei muito chateado, mano Porque, tipo assim Eu tava precisando Soltar o primeiro vídeo Da série, tá ligado? Eu precisava acabar De editar o primeiro vídeo Da série Só que o meu celular Já não tava suportando Memória O gravador O meu editor, aliás, mano Ele pede, tipo Eu vou editar um vídeo De 500 megabytes, mano Que é metade de 1 giga Ele pede 2 gigas de espaço, mano Sem nexo algum Sendo que Esse gravador de tela Que eu uso, rapaziada Ele ocupa 15 mega, mano No meu celular 15 mega Então, tipo assim, rapaziada Na pressão ali, mano Eu já tava à noite Eu tinha que acabar De editar o vídeo, cara Eu tava com tudo Na mão Era só terminar Finalizar um pequeno detalhe Lá na edição Tá ligado? Que era jogar O áudio O meu áudio Tá ligado? Minha voz Na gameplay, mano Porque Eu gravei lá Tudo certinho Só que ficou separado O vídeo Da gameplay Entendeu? Então, tipo assim Que nexo que ia fazer Eu ia postar o vídeo Da gameplay lá Sem eu falar nada Tá ligado? Sendo que o meu Eu tinha o áudio Eu conversando lá Com vocês Conversando Minhas reações Durante a partida E tudo mais E pá, mano Eu precisava Só jogar o áudio, cara Só que não queria salvar O vídeo Que tava dando muito Pedindo muito mega Igual eu falei Tava pedindo 2 gigas, mano Sendo que o vídeo Ia dar 600 mega, cara Então Pô, mano Sem nexo algum Então no desespero Eu fui apagando os vídeos Que eu já tinha Postado pra vocês E tal E no meio desses vídeos Eu acabei Excluindo O vídeo Nos ícones Cara Eu fiquei muito chateado É uma das coisas Que eu quero Fazer a hora Que eu tiver o PC Porque eu vou ter Uma ferramenta Pra me trabalhar Quem faz vídeos No YouTube Faz aí Quer um gravador top Quer um editor top Sabe que é difícil Rapaziada E tipo, mano Meu celular é 64GB Rapaziada Então, tipo Mano 15GB, velho Meu gravador 15GB Por isso que Eu sabia que ele era grande Mas eu não sabia Quão grande ele era Por isso que muita gente Me perguntava Mano, qual gravador você usa? Eu falava Ah, mano X Recorder e tal Mas as pessoas não achavam, mano Porque às vezes Não era compatível com o celular Por ele ser muito grande, mano Ele é enorme, cara 15GB Em um aplicativo Não é brincadeira, rapaziada Mas é bem difícil, né, mano Não tem, tipo É muito complicado Fazer tudo pelo celular, cara É foda E eu acabei perdendo Um videozão insano E não é a primeira vez Que isso acontece, rapaziada Mas, enfim É isso daí, né, mano Vida que segue É... Se Deus quiser A gente vai conseguir Esse PCzão aí Tô muito ansioso, cara Tô... Ansiedade tá a mil E é isso, rapaziada Então, tamo junto é nóis Deixa o likezão aí Se inscreve, beleza? Se você curtiu do vídeo Queria explicar pra vocês aí O que aconteceu com as moedas O que de fato aconteceu lá Com o vídeo e tal Mas é isso, mano Então Vídeo... É... Vou deixar aí na tela final, rapaziada Deve já tá aparecendo aí A playlist da série, tá? Se você não tá acompanhando Corre lá pra acompanhar E... Já tem três episódios E logo ao lado É o vídeo lá no canal de live Que eu abri o meu empresário gratuito No Fun Show Beleza? Então é isso Tamo junto é nóis Falou Forte abraço Quênia seu like no vídeo aí Tamo junto E, mano Muito obrigado 67k, cara Rumo 70 mil Falou Tchau A CIDADE NO BRASIL